Vamos conhecer quem são os 17 vereadores que vão assumir a Câmara Municipal no próximo ano? Doutor Cassiano Maia, do PSDB, foi o vereador mais votado com 2.167 votos. Doutor Cassiano Maia, então, assume pela primeira vez o cargo de vereador. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir uma entrevista com o doutor Cassiano Maia. Também vai assumir o cargo de vereador no próximo ano o médico doutor Paulo Verão, do Solidariedade. Foi o segundo mais votado com 1.305 votos. Doutor Paulo Verão é conhecido aqui na cidade, de família tradicional, filho da Tia Nega, né? Uma pessoa bastante conhecida, já foi vereadora, inclusive o centro de convivência lá da Tia Nega tem o nome dela. Então, doutor Paulo Verão também assume pela primeira vez o cargo de vereador aqui em Três Lagoas. Tivemos a reeleição do vereador Sargento Rodrigues do DEM. O vereador Sargento Rodrigues, ele foi eleito com 1.149 votos. Já era vereador e conseguiu, então, a reeleição. É o segundo mandato do Sargento Rodrigues e foi o terceiro mais votado. Outra surpresa que tivemos na eleição deste ano foi a Evalda Reis, do MDB. Ela foi eleita com 1.048 votos. Foi a mais votada do MDB. Na verdade, é a primeira eleição da Evalda Reis. Ela é esposa do Miguelzinho, que já foi vereadora em Três Lagoas. Já tinha disputado outras eleições, não tinha conseguido. Desta vez, conseguiu dobrar a votação. Mas dentro do MDB, muitas pessoas já apostavam que a Evalda poderia ser eleita. Tivemos também a reeleição do Silverado, do PSDB. O Silverado volta para o Legislativo. É o segundo mandato dele. Ele foi eleito com 1.048 votos. Foi o mais votado do PSDB, o Silverado. O vereador Tonhão, do MDB, também volta para a Câmara Municipal. O Tonhão foi eleito com 1.036 votos. Então, ele volta para ocupar o seu quinto mandato. E já, já, a gente vai ouvir o vereador Tonhão também falando sobre o resultado da eleição. Também foi reeleito e volta para o Legislativo o vereador Davis de Martinelli, do DEM. Ele foi eleito com 860 votos. O Davis também volta, então, para a Câmara Municipal. Também retorna ao Legislativo o André Bittencourt, que é o atual presidente da Câmara. Ele é do PSDB e foi eleito com 840 votos. Reduziu a votação do André Bittencourt se comparada à eleição passada, mas ele conseguiu garantir a reeleição e volta para o Legislativo. Também foi reeleito o vereador Marcos Bazé do DEM. Ele foi reeleito com 822 votos, mantendo aí a votação que ele sempre teve. Também foi reeleita e volta para a Câmara a vereadora Sirlene dos Santos. A Sirlene é do PSDB. Ela foi reeleita com 794 votos. É o segundo mandato dela também. Também foi reeleito o vereador Jorginho do Gás, do PSDB. Ele foi reeleito com 748 votos, mantendo aquela votação, reduziu um pouco a votação. Ele já tinha sido eleito com mais mil votos, depois uma média de 800, 900 e agora caiu para 748 votos. Foi eleito pela média, mas conseguiu voltar. Também volta para o Legislativo de Três Lagoas a vereadora Marisa Rocha do MDB. Ela foi eleita com 709 votos. A Marisa perdeu o mandato agora atual por conta daquela prisão que aconteceu com ela. Ela foi presa, acabou tendo o mandato cassado pela Câmara de Vereadores. Agora ela disputou a reeleição e conseguiu voltar para o Legislativo. Esperava-se que a Marisa tivesse mais de mil votos, mas ela teve 709 votos. Até porque a votação da Marisa sempre foi acima de 900, acima de mil votos, mas ela conseguiu ser eleita pela média com 709 votos. O MDB fez dois diretos e o terceiro pela sobra, como era previsto. Também uma novidade no Legislativo, um novato estreando na Câmara, o médico doutor Issam Fares Júnior do Podemos. Ele foi eleito com 651 votos. O Issam Fares Júnior é filho do ex-prefeito de Três Lagoas. Doutor Issam Fares foi prefeito por dois mandatos, morreu aí, infelizmente, né? E agora, então, o seu filho conseguindo ir para a vida pública também, para a Câmara Municipal, pela primeira vez, com 651 votos. Também um estreante na Câmara Municipal é o professor Nego Breno, do PDT. O Breno era diretor de esportes, é diretor de esportes aí da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. Ele foi eleito pela primeira vez com 606 votos. O Breno já vinha tentando há um bom tempo, já participou de várias eleições e, desta vez, conseguiu êxito, né? Em ser eleito com 606 votos. Também do PDT, uma estreante na Câmara Municipal é a Charlene Bortoleto, né? Ela foi eleita com 602 votos. É a primeira eleição da Charlene e ela conseguiu, então, ser eleita, uma estreante, novata na Câmara. Ela faz parte do Grupo de Protetoras dos Animais e conseguiu, então, êxito na sua primeira eleição. Também, pela primeira vez na Câmara Municipal, vamos ter a Sayuri Baez, do Republicanos. A Sayuri foi eleita com 596 votos. A Sayuri já havia participado de outras eleições, sempre teve essa média de votação, mas nunca conseguiu ser eleita. Desta vez, ela conseguiu êxito pelo Republicanos e foi eleita com 596 votos. Outra novidade que vamos ter no Legislativo é o Britão do Povo. Acredita-se que uma das maiores novidades, né? Ele foi eleito pelo Solidariedade com 472 votos. Muitas pessoas não conhecem ele, o Britão, e para algumas pessoas foi uma das surpresas aí na eleição. Então, nós vamos ter algumas renovações na Câmara Municipal. Agora, chama atenção também o fato de alguns vereadores atuais não terem conseguido a reeleição, que é o caso aqui do vereador Jumar Garcia Tosta, né? O vereador Jumar Garcia Tosta é do PSB. Ele não conseguiu ser eleito. Ele teve 739 votos. Teve uma boa votação, para vocês verem. Nós tivemos aqui vereadores eleitos com uma votação menor, que é o caso do Britão do Povo, que teve 472 votos. A Sayuri Baez com 596. A Charlene Bortoleto com 602 votos. E o professor Nego Breno com 606. O Sanfares Júnior também teve 651 votos. E o vereador atual, né, o Jumar Garcia Tosta, que teve uma votação bem maior, ele não conseguiu ser eleito. Ele teve 739 votos, mas não conseguiu porque o partido não atingiu o coeficiente eleitoral. Às vezes não adianta você ter uma votação expressiva se o partido não atingir o coeficiente eleitoral. Partidos com candidatos que tiveram menor votação acabaram sendo eleitos. E o Jumar, então, ficou de fora. É um vereador que já está no seu quinto mandato, quinto, sexto mandato. Não conseguiu a reeleição. Outro vereador que também não conseguiu ser reeleito é o Antônio Realino, né? O vereador Realino do MDB. Ele teve 700 votos. Teve mais votos do que outros candidatos que foram eleitos. Mas o Realino também não conseguiu a reeleição por conta desse cálculo, né? Nem sempre o mais votado é eleito. Outro vereador que ficou de fora também, que não conseguiu a reeleição, é o Celso Yamaguchi. O Celso teve 651 votos e ficou de fora também, não conseguiu ser reeleito. Outro também que não conseguiu garantir a reeleição foi o Luiz Akira, né? O Luiz Akira do PSDB. Ele teve 607 votos. O Luizinho também não conseguiu ser reeleito. Lá em Bataguaçu, o pai do Luizinho Akira foi eleito prefeito de Bataguaçu. Aqui o Luizinho não conseguiu êxito na sua reeleição. Outro vereador atual que não conseguiu ser reeleito é o apóstolo Ivanildo Teixeira, né? O Ivanildo, ele teve 567 votos e não conseguiu ser eleito, né? Então o vereador Ivanildo Teixeira, o apóstolo Ivanildo, ficou de fora também, não conseguiu garantir a reeleição. Outro que está fora da Câmara também no próximo ano é o vereador Flodoaldo Moreno, professor Flodoaldo, como é conhecido. Ele teve 471 votos e não conseguiu garantir a reeleição. Outra vereadora que ficou de fora também é a Isabel Cristina, né? A Isabel Cristina, ela teve 413 votos e também não conseguiu garantir a reeleição. Então dos 17 vereadores, 7 não conseguiram garantir a reeleição. 6 concorreram à reeleição e 1, que é o caso do Renê, ele não voltou porque ele saiu candidato a prefeito. Então tivemos uma renovação aí na Câmara de Vereadores, né? Dos 17, 7 vereadores não voltam para o Legislativo no próximo ano. Vamos ter 7 novos estreantes aí no ano de 2021.